Primeiro dia do ano foi preguiçoso para muita gente, viu? Quem teve que levantar, que levar a rotina como em qualquer outro dia, optou pelo bom humor para encarar o feriadão. Nas ruas de Arasatuba, a cena foi essa quase o dia todo. A mais completa calmaria. Mas nem todo mundo quis saber só de descanso. Teve gente que começou 2018 bem diferente. Caminhando aqui eu pensei, amanhã já vou para a academia, quero voltar a fazer hidroginástica, que eu já fiz um tempo, porque a idade vai chegando e você não pode parar. Esse ano passado foi um ano muito difícil para todos, todo mundo, né? E esse ano espero que Deus abençoe e seja um ano bem melhor para todos. Para o Anderson e o Gabriel, o primeiro dia do novo ano foi marcado por música. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente não tinha nada para fazer em casa, falou assim, ah, vamos rolê e violão. É isso aí que a gente tem para fazer. Primeiro dia do ano, começou o ano bem, né? Quem canta seus males espantam, não é assim? Não tem nada para fazer, todo mundo parado, todo mundo em casa. A gente quis dar uma volta, estar mais fresco, pegar um ar, aí tocar um pouquinho, né? Você acha que começar o ano assim com música quer dizer que o ano vai ser bom? Ah, vai, com certeza, né? Essa é a meta, para começar o ano bem tem que começar cantando já. Mas mesmo para quem começou 2018 trabalhando, o primeiro dia do ano foi com um sorriso no rosto. Uma felicidade que o Marcelo fez questão de demonstrar para cada cliente. Ele é garçom nesta churrascaria em Arasatuba e faz parte da equipe que estava de plantão neste início de ano. Eu estou comemorando praticamente, comemoro trabalhando, que aqui eu trabalho sorrindo, com alegria, que aqui é uma família, né? Nós um ajuda o outro. A alegria que cativa e que inspira para um 2018 muito melhor. As pessoas que trabalham aqui, elas são muito amigas, são pessoas muito dedicadas, muito empenhadas, né? São pessoas muito fraternas e inclusive são meus amigos. Eu gosto de dizer que são meus amigos pessoais e eu quero deixar um abraço e um feliz ano novo para todos eles também. É isso aí, gente.